Alô Nação Rubro-Negra, galera da Flá Geral TV, deem um like, compartilhem, prestigiem nosso canal, esse canal que é da nossa torcida, da Nação Rubro-Negra. Terminou em instantes o primeiro jogo entre Flamengo e Vasco, decisão do Sub-20, campeonato estadual 2018. A partida acabou em 1x1, o empate não foi ruim para o Flamengo, porque o nosso time não fez um jogo que costuma fazer, não jogou mal, mas também não jogou o que pode jogar. Primeiro tempo, nós saímos na frente com o gol do Bill, aos 27 minutos, ele pegou a bola pela esquerda, de fora da área, cortou dois zagueiros para o meio e bateu no canto direito do arqueiro do Vasco. E nós estávamos pressionando bem, mas o jogo equilibrado e o Vasco também levando perigo. Gabriel Batista fez uma boa defesa no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Vasco, como estava saindo atrás do placar, ele partiu para cima do Flamengo e nós tivemos trabalho com o ataque vascaíno. O Gabriel Batista fez outras boas defesas e o nosso time se encolheu um pouco nos 15, 20 minutos iniciais da segunda etapa. Depois, o Flamengo equilibrou novamente a partida, mas infelizmente, aos 27 minutos, houve um pênalti do Matheus Dantas no atacante vascaíno e o Vasco acabou empatando a partida. Nós podemos dar mais do que demos hoje, não em termos de dedicação, porque os garotos sempre se entregam, mas, tecnicamente, nós não fizemos uma das melhores partidas. O nosso time jogou com o Gabriel Batista, nas laterais, Clebinho e o Ramon, na zaga, Matheus Dantas e o Aderlan, meio de campo, Hugo Moura, capitão, Théo Maia, Luiz Henrique e Pepe. Na frente, o Bil e o Vitor Hugo, perdão, Vitor Gabriel, o nosso centroavante. O Gabriel Batista foi um dos destaques do time, ao lado do Matheus Dantas, do Hugo Moura, do Théo e do Bil. A substituição no segundo tempo, feita pelo nosso treinador, a retirada do Bil para a entrada do Wendel, eu não gostei. O Bil estava bem no jogo, eu não sei se ele saiu por cansaço ou por contusão, mas ele estava muito bem no jogo, o Wendel entrou, mas não correspondeu e acabou que o jogo, terminando empatado, não foi ruim para o Flamengo, porque, como eu disse, nós podemos jogar mais do que nós jogamos hoje. O nosso time tem mais condições, o time do Vasco também não é bobo, sabe jogar e agora a decisão, a última partida vai ser no domingo, às 16 horas, no Maracanã. E se terminar empatado, o jogo irá para os pênaltis. Vamos incentivar, vamos chegar cedo no domingo para prestigiar essa nossa garotada. O jogo começa às 16 horas, 4 horas da tarde, vamos chegar muito cedo para empurrar nosso time, vai ser um jogo difícil, o time do Vasco não é bobo, o time do Vasco sabe jogar também, e vamos torcer para que a nossa equipe se saia melhor do que hoje. Vou repetir, o empate não foi mal em função do que nós atuamos, da nossa atuação, que não foi das melhores como nós costumamos ver os garotos. E agora, domingo, é a decisão do Campeonato Estadual 2018. Saudações rubro-negras, e domingo estaremos lá prestigiando a nossa molecada. Vencer, 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 vitória, vitória, vitória.